A presidência, nos temas do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa e leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, votar e discutir proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário Oficial do Legislativo, em 20 de outubro de 2019, da senhora Natália Milagre Hassan, chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 378 de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 787 de 2019, em primeiro turno de autoria do deputado Noraldino Júnior, que altera o artigo 14, inciso 5º da Lei nº 21.972, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos e da outras providências. Indago o relator Gustavo Santana se está em condições de emitir seu parecer. Isso tem condições, presidente. Eu passo a palavra para o relator, para que ele possa fazer leitura do seu parecer. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposta em análise altera o artigo 14, inciso 5, da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, SISEMA e da outras providências. O Projeto de Lei pretende modificar o dispositivo para que o COPAN seja competente, apenas para propor diretrizes para a celebração desses acordos. O autor justifica a proposição com base no termo de cooperação técnica nº 1, barra 2018, firmado entre representantes do Ministério Público de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a entidade SISEMA. Seu propósito principal é diminuir o passivo ambiental, por meio da gestão dos autos de infração do Estado, em todos os aspectos de responsabilização dos infratores, administrativo, civil e penal, através de uma resolução concessual única. Da forma como se apresenta a competência do COPAN no dispositivo, que se pretende alterar, a implementação desse programa se inviabilizará por exorbitar a competência do Conselho, haja vista que o termo de cooperação engloba entidades que ao COPAN não se subordinam. Desta forma, a alteração proposta inova ao permitir a solução mais eficaz aos danos ambientais, mediante a análise unificada de uma situação que envolva os órgãos ou instituições de esferas independentes, Poder Executivo, Poder Judiciário e Ministério Público, quando se trata de multa não quitada. Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 787-2019, na forma apresentada. Muito obrigado, relator. Em discussão, aparecer. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Encerrar a discussão, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu indago aos deputados se tem alguma matéria a ser lida nesse documento. Nós vamos fazer a leitura aqui de um requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, solicitando que seja realizada a audiência pública no município de Cássia para debater a adoção de medidas que visem a recuperação da represa Mascarenhas de Moraes, que se encontra com um dos níveis hídricos mais baixos da sua história. Em votação, os deputados concordam antes. Como estão, aprovado. Requerimento, deputado Rosvaldo Lopes. Requerimento para que seja encaminhado à Delegacia Civil de Polícia Civil de IBA, pedido de providência para que seja averiguada a denúncia de matança de animais que vem ocorrendo no município em questão, apresentada por moradores locais. Em votação, os deputados concordam, mas como estão, aprovado. Eu indago aos deputados se tem alguma matéria a ser apresentada. Como não tem, quero só fazer uma manifestação aqui de agradecimento ao deputado Gustavo Santana, deputado Osvaldo Lopes, deputado Raul Belen, pelo parecer e aprovação desse importante projeto, para que ele possa agilizar esses acordos em relação aos procedimentos de autuação, e as conversões desses procedimentos. Eu quero só deixar um relato aqui, deputado Gustavo Santana, deputado Osvaldo Lopes. Hoje nós tivemos uma notícia muito triste, enquanto todos nós dessa comissão defendemos aqui todo tipo de vida. Hoje o Bobs, uma loja do Bobs, e a gente está fazendo avaliação se foi uma diretriz do Bobs, de todo o Bobs, deixou, pregou placa em um dos seus estabelecimentos, informando a população e solicitando que a população não alimentasse nenhum tipo de animal, nenhum animal ao redor e próximo ao Bobs, que esses animais são animais sujeitos de transmissão de doenças e também podem atacar pessoas. É lamentável o Bobs, uma empresa que teve o seu crescimento dentro do país, tomar uma atitude preconceituosa e odiosa, como foi feito nessa loja do Bobs. Enquanto todos nós estamos aqui lutando para que todos tenham respeito aos animais, uma atitude dessa, deputado Osvaldo Lopes, deputado Gustavo Santana. Então nós conseguimos iniciar um grande movimento pelos animais e um boicote às lojas do Bobs, para que ela, assim como houve no Carrefour, e o Carrefour teve uma retratação nacional, para que o Bobs possa se retratar nacionalmente desse cruel ato cometido por uma de suas lojas e possa punir o responsável por essa franquia, se não foi uma ação promovida por toda a marca. Então deixo aqui o relato. O deputado Osvaldo Lopes também quer fazer uma consideração sobre isso. Boa tarde a todos. Presidente Noraldino Júnior, é muito importante a sua colocação em respeito ao que aconteceu com essa placa que foi afixada na entrada do Bobs. Repudiamos qualquer tipo de ato que venha contra a causa animal, ato de maus-tratos, ato de abandono. Como o senhor mesmo disse, nós estamos aqui empenhados, lutando diariamente para criar políticas públicas que sejam severas, que sejam bem positivas, em prol da nossa causa. E esse ato tem que ser investigado, se é um ato separado dessa loja ou se realmente é um ato que está vindo de todas as lojas Bobs instaladas no país. Mas, de início, fica aqui o nosso repúdio contra qualquer ato que venha ser de encontro negativo a tudo que nós nos propusemos aqui na nossa Assembleia, na nossa casa. E é isso aí. Estamos juntos aí nessa luta. Vamos ver o que vai dar essa atitude do Bobs. Espero que ela sofra uma retaliação, da mesma forma que o Carrefour sofreu da morte lá daquele cãozinho. E é isso. Vamos continuar essa luta aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado.